Começamos esta edição do Bande Cidade falando de vacina. Campinas aguardava hoje mais um lote da Coronavac para estender a vacinação aos profissionais da saúde dos hospitais aqui da cidade. Mas as doses não chegaram. Vamos conversar aqui com o Tiago Prudente que está acompanhando essa evolução, essa logística e tem mais detalhes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sena. Para quem acompanha o Bande Cidade, a expectativa era que hoje a cidade recebesse a primeira remessa de doses da Coronavac que ficariam sob o controle da prefeitura da cidade, para que profissionais da saúde, da área da saúde, dos hospitais municipais e também da rede particular começassem o processo de vacinação. Mas isso não aconteceu. Nós questionamos a Secretaria Estadual de Saúde que disse que houve uma questão de atrasos na logística. A divulgação da entrega desses lotes foi feita ontem durante a vacinação da primeira pessoa no interior de São Paulo, realizada no Hospital de Clínicas da Unicamp, feita inclusive pela própria coordenadora do Programa de Controle de Doenças aqui do Estado de São Paulo. A Secretaria afirmou que até sexta-feira, mas não deu uma data exata, esse lote deve chegar então à cidade de Campinas. Ainda de acordo com o Estado, todas as cidades que vão receber as vacinas vão receber nesse primeiro momento apenas o suficiente para aplicar a primeira dose. Daqui 15 dias então começam a receber o suficiente para aplicar a segunda dose, a dose de reforço nessas pessoas que foram selecionadas, profissionais da saúde, no caso de Campinas não há presença de indígenas e quilombolas que estão agora também no grupo preferencial. Para a cidade de Sorocaba, hoje foi feito o anúncio de como vai funcionar o esquema de vacinação, a cidade que deve receber as doses até o fim da noite, essa primeira remessa. Vamos acompanhar como é que foi esse anúncio. O anúncio do início da vacinação foi durante a entrevista coletiva. Sorocaba receberá 9.280 doses da Coronavac, que devem começar a chegar ainda na noite desta terça-feira. Os primeiros que receberão a vacina serão os profissionais da saúde, que estão na chamada linha de frente no tratamento da Covid-19. Como o governo está me mandando uma quantidade de doses que é inferior ao total de profissionais de saúde, por própria orientação do Programa Nacional de Imunização e do Governo do Estado, a gente está falando para priorizar os profissionais de saúde que atuam na linha de frente ao combate ao Covid-19. Por quê? Para tentar diminuir a contaminação desses profissionais e também a transmissibilidade do vírus no nosso meio. A previsão é que esses profissionais da linha de frente da saúde sejam vacinados até o fim desta semana. Assim que chegarem, as doses das vacinas ficarão armazenadas na central de vacinas, na zona leste da cidade. E a segurança será reforçada com policiais militares e guardas municipais. A Prefeitura de Sorocaba está em conversa com o governo do Estado para envio de mais doses da vacina. E assim que elas chegarem, a vacinação vai acontecer nas 32 unidades básicas de saúde. Inclusive, nove delas terão horário ampliado. Até as 22 horas, o Carandá, Éden, Júlio de Mesquita, Parque São Bento, Vitória Regia, Vila Hortência, Aparecidinha, Brigadeiro Tobias e Jardim Maria do Carmo. Um shopping na região central e a antiga garagem de ônibus da TCS também servirão como pontos para vacinação, atuando com sistema de drive-thru. Então tá aí a programação para a cidade de Sorocaba. Vale destacar que a logística nesse período vai funcionar da seguinte maneira. Apenas cidades com mais de 30 mil habitantes, portanto 200 municípios do Estado de São Paulo, vão receber vacinas diretamente. O restante tem que fazer a retirada nos centros de apoio logístico, que ficam, por exemplo, aqui na Diretoria Regional de Saúde de Campinas. Eu tô aqui no site do governo do Estado, sãopaulo.sp.gov.br, onde foi lançado o vacinômetro. O que é isso? A gente consegue monitorar exatamente quantas pessoas já foram vacinadas no Estado de São Paulo. Tá lá, portanto, nesse momento atualizado às seis e meia da tarde aí, 8.321 pessoas já foram vacinadas no Estado com a vacina Coronavac. E esse dado é atualizado quase que praticamente em tempo real. É um programa que o governo do Estado criou exatamente para que haja transparência. E claro, todas as pessoas que foram imunizadas estão recebendo um cartãozinho em que elas conseguem ler um QR Code e também saber ali qual vacina. Ela tomou, lembrando que também tem a liberação para vacina de Oxford, AstraZeneca. E quando ela estiver também vacinando, vai precisar saber qual cada um está tomando. E falando de vacinação, a gente preparou também uma reportagem que fala sobre o avanço da vacinação no Estado de São Paulo, em que estágio nós estamos. Vamos conferir. Mônica Calazans na capital. Liane Tinoco no interior. As duas foram as primeiras a protagonizar uma cena de esperança, que agora começa a se multiplicar por todo o Estado. Alívio, felicidade, palavras não dizem que eu tô sentindo. As primeiras 60 mil doses foram destinadas a profissionais de saúde, do Hospital das Clínicas em São Paulo e de hospitais escola de referência, em Campinas, Ribeirão Preto, Botucatu, Marília e São José do Rio Preto. Trazer essa esperança, ser a primeira é muito honrosa para mim esse momento. Agora, outras cidades paulistas começaram a receber a vacina. 305 mil doses foram encaminhadas para a Grande São Paulo e para as regiões de Sorocaba e do Vale do Paraíba. No total, o Estado recebeu quase um milhão e meio de vacinas nessa primeira remessa. As 200 cidades mais populosas do Estado vão receber diretamente as doses. As demais vão ter que fazer a retirada em 25 polos regionais. A expectativa do governo estadual é que até o fim da semana, os 645 municípios já tenham recebido a Coronavac e iniciem o plano de vacinação. Hoje, o Ministério encaminhou para os estados um quantitativo que é suficiente para vacinar menos de 50% dos trabalhadores de saúde. Isso significa que o Estado de São Paulo, assim como os demais estados, aguardam pelo próximo envio de vacinas por parte do Ministério para completar a população que atua na área da saúde e, assim, iniciar com as próximas faixas etárias nas quais se incluem os idosos. Para agilizar esse processo de vacinação, o governo do Estado também lançou o site Vacina Já. Lá é possível fazer um pré-cadastro para vacinação. Mas vale ressaltar que, nesse momento, é só para os grupos-alvo dessa primeira etapa. Portanto, profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Esse site foi feito para fazer que a vacinação ocorra mais rápido, mas não impede que quem não realize o cadastro também seja vacinado. Lembrando que, como a gente está tratando aí de profissionais da saúde, essa vacinação vai acontecer principalmente nos hospitais, já nos locais de trabalho deles e esse controle vai ser feito por essas unidades, já que o Estado está fazendo um controle centralizado para saber exatamente a quantidade de doses que estão sendo aplicadas e também ter um controle aí de quantas pessoas podem ser vacinadas, porque até o momento não há liberação de uma nova remessa de doses e, por isso, há feito esse controle para que possa ser feito o reforço depois aí de 14 a 21 dias que tomou a primeira dose da vacina Coronavac. Coronavac, portanto, acompanhamento de perto do governo do Estado e a vacinação vai avançando aos poucos e, segundo o governo do Estado, cada cidade que receber a sua remessa pode iniciar imediatamente a vacinação. Portanto, a gente deve ver isso acontecer em várias cidades aqui nos próximos dias. Sena, até o fim da semana. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. Uma boa noite para você.